Tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. Até, até, até os boquetes não são mais o mesmo. Não é não, é diferente. Tem o boqueto de quenga e tem o boqueto da mulher da gente. Sim, é diferente, deixa eu explicar. Tem quanto você tá, quem tá namorando? Namorando, 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 namorando. Tamorando quanto tempo, nego? Sete e meios. Sete e meios, seu boqueto tá incrível. Seu boqueto tá ótimo. O boqueto sem recepção, o senhor tá casado há quanto tempo? Eu sou amigo. Sou amigo. Esse boqueto tá melhor ainda. Entendeu? Esse tá melhor. Ó, posso até a mãozinha ali, ó. Ó, você viu? Deu um beijinho, tá bom mesmo, amor. Tá bom mesmo. Quem tá casado? Tá casado? O senhor tá casado? Quanto tempo casado? Sete anos. E ali, quanto tempo? Um ano. Um ano tá bom, e sete anos, o senhor tá péssimo. Seu boqueto tá péssimo. Eu me insensibilizo com a sua... Com a sua falta de libido. E o boqueto de quenga é profissional. Só quem já aprovou, sabe. Ô, se entregue não, pelo amor de Deus. Ô, tu vai apanhar, acabou mesmo. Não, porque a mulher pergunta, meu boqueto tá paia? Eu vi que tem umas perguntando agora. Tá ruim? Perguntou, né? E o cara... E o cara é claro que o cara fala. Não, tá bom. Tá bom, tá bom. Não acredito em se era não. Só fala merda, eu sou. Mas por dentro, nós sabemos que tá paia. Nós sabemos que tá paia. Tá, vou explicar por quê, amor. Quando você namora, é outro que o irmão. A mulher que mora lá em casa, o princípio. Minha mulher morava na cidade, região metropolitana. Ela pagava dois pedágios pra chupar a minha rola. Chupava de manhã, em jejum. Ó, o pau tá mole. Era uma chupança. Não podia ver sinal fechado que chupava a minha rola. Tipo, aqui, aqui. Aí, isso é caso. E o boquete do casado, você sabe como é que funciona? É duas vezes no mês. É dia 5 e dia 20. Boquete do casado, é, 5 e 20. Você sabe. É vale pagamento. É. E a mulher fala, faça piques. Mas eu também entendo, vocês mulheres, eu entendo a mulher da gente. Eu entendo. Porque, tipo assim, ó, porra, a mulher da gente trabalha fora, caralho. Ela cuida da casa, cuida da gente. Tem cesariana. Coitada, ela tá cansada. Porra, é foda. Ó, as mulheres aqui, todas as mulheres são lindas, tudo bonitas, maravilhosas. Tão aqui, sem armário, pra vir no teatro. Essas mulheres são lindas. Mas elas vão chegar em casa e vão botar um pijama. Vocês são amigos, mas você já viu ela acordando? Já viu tua mulher acordando? É péssimo, é péssimo. Porra, coitada da minha mulher. Ela acorda com aquela baba seca no canto, tá, amor? Só uma tenta pra fora, só uma. Pô, ela tá cansada. Eu entendo, velho. Eu juro que eu entendo. Você querer que essa mulher chupa e rola bem, não tem condição. É, eu entendo. É sério, eu entendo você. Porque você chega com a mulher, você chega lá tudo... Aí você fala, anda um. Aí ela fala, eu tô cansada. Vai ser rápido. Vai ser rápido como sempre. Aí você fala, vai. Só pra me sujar. Aí você fala, vamos, não, hoje eu vou dar duas. A mulher, tá bom, porra. Não vou tirar a blusa. Eu não vou tirar a blusa. Todo casal daqui, já comi a mulher de blusa. Já comi a mulher de blusa. Já, tá frio, não quer tirar a blusa. Escuta. Mas é foda. A mulher da gente, de blusa, de pijama, sem nada e meia. É estranho, não é, caraca. Aquela meia branca. Aí você vem... Aí você vai dar um beijinho no pé. Meia, pau! Aí você tá animado, porque você recebeu o vale, fez o pix pra ela. Aí você fala, vai chupar? E ela fala, vai tomar banho? E você vai tomar banho? Não pela higiene. Mas pensando no boquete, você vai tomar teu banho? É só a chopeleira. É só o que ela vai chupar. Ela chupa o corpo inteiro? Só a chopeleira. E o cara chega com o pau. E a visão de vocês mulheres também, eu defendo, você deve ser péssima. Deve ser péssima a visão de vocês. Nós que temos barriga de cadela. Barriga de cadela, barriga de cadela. E o cara deita, né? Com aquela barriguinha de cadela. E o pau nunca vem duro, né, mulherzada? Sempre vem meia bomba, vem meia bomba, né? Porra, e você tá cansado, né? Tem que animar um pau meia bomba. E o cara deita, e o cara sempre deita com o olhinho fechado, né? Deita esperando. E a mulher, coitada, vendo? Você lavou direito. E você lavou direito. Você já fez bolsinha. Sabe, mulher, que todos os homens aqui já fez bolsinha? Todo cara aqui já fez. Você chega no chuveiro ou no... Ou na pia mesmo. Como é que eu posso explicar isso? Vamos lá. Você puxa o couro da bigorna. Aí você fica segurando assim, ó. Aí você bota na torneira e espera encher d'água, espera encher d'água. Aí encher d'água, você segura. Aí vira uma bolsinha, não vira uma bolsinha? Aí quando tá cheio, quase explodindo, você solta e... Todo o homem aqui já fez isso mesmo. O stand-up é isso aí, meu amigo. É identificação. Experiência. É diferente do boquete de quenga. Boquete de quenga, ela ganha pra isso. E não sinto ciúme você, Moezada, não. Quenga, ela ganha pra isso, cara. Ela é profissional. Tem umas quenga que hoje em dia, o mundo tá devasso. Ela pega a tua perna, joga aqui no ombro dela. Só uma perna, só essa. Joga aqui. Você fica na posição 15 para as 3? Essa posição aqui, toda dignidade já foi. Toda dignidade já foi. Faz tempo. Ela segura o teu zófilo com a mão esquerda. E, calmamente, ela dá uma linguadinha na costura. Nessa hora, você se entrega. Ou você puxa pra cima, ou você empurra pra baixo. Aplausos. Tchau.